Triste, duro, burro, dito e medo de altura. E a deção agora, negado? Eu não sei se eu ligo. Aqui, vamos pegar. Se der umas poupas caninas, né? Se fica com estopor. Maniva. Com a febre. Do rato. Com a bexiga. Lixa. Muito bem, hein? Com a cachorra. Boba. E com a febre. Do rato. Estopor. E com a besta. Pera. Alô. Alô, tudo bom? Tudo bom. Não é Maria José que tá falando, né? É, não. Ei, cadê o Zezé? Cadê quem? Zezé. De quem é, Dede? Não, Zezé. Não, aqui. Ai, tu tem como chamar a filha dela aí, por favor. É Juliana o nome dela. Juliana? Sim. Eu vou passar aqui pro menino pra ele responder a você, viu? Não, eu só trabalhei na casa dela, é. Quer falar com quem, hein? Opa, é com o Zezé. Tu tem como chamar aí, amigo? Com quem? Zezé, dona da casa. Quem é, Dede? Não, é Zezé. É a dona da casa. É Maria José. Não é aqui, não, ó. É, tu trabalhei na casa dela, é. Oi? Tu trabalha na casa de Maria José, é. Tu tá ligando pra casa de quem? Não é de Maria José, homem. Maria José? É, tu trabalha na casa de Maria José? Eu não. E tu tá fazendo o que aí? O senhor tá na minha casa. Não, mas essa casa é de Maria José, que a gente chama de Zezé. Tu tá pensando que tu tá ligando pra onde? Pra qual é a cidade? Ô, minha casa é de Maria José Pereira da Silva, aqui na cidade. É não. Então chama o marido dela aí, Pepeu. Eu não sei quem é não, meu amigo. O marido de Maria José aí, homem, Pepeu. Pepeu, o senhor não sei saber quem diabo é? Homem, Pepeu, o marido de Maria José tá casado com ela. Ah, é porque tu tá teimando, rapaz. Eu tô dizendo que não é aqui, não. Rapaz, você não ganha nada com isso. Não tá querendo chamar eles. Pô, gente, e eu tô ganhando alguma coisa? Eu vou fazer uma coisa que eu não sei quem é? Rapaz, é urgente. O que eu tenho que dizer a ele é um negócio muito sério, por favor. Se esse lhe ajudar, eu lhe ajudar. Mas é um negócio que eu não sei quem é. E por que cê não quer chamar, rapaz? Então eu acho que cê deve estar escondendo. Escondendo de quem? Deve estar escondendo Maria José aí, não quer nem chamar. Poxa, eu não sei nem quem é Maria José. E Pepeu, o marido dela? Eu sei quem diabo é Pepeu, homem. É na vila, homem. Ai, pô, eu vou logo avisando. Se ele desaparecer alguma coisa aí, eu vou dizer a Mazé e a Pepeu. Homem, vai tomar a cria, homem. Tô falando sério. Que é tu meia. E se vocês estão aí na casa dela, ela tá onde? Acho que é dentro do seu, da sua roda. Aí, tá vendo aí, cês na casa de Maria José? A gente liga ainda assim, descula, lambando nóis. Alô? Oba, é Pepeu? Pepeu tá no c... do teu irmão, hein, filho de quenga. Ei, Pepeu, cadê o Zezé, hein? Zezé tá no teu c... Vai, meu, chama o povo aí. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha Obrigado.